Are you ready? Tá, chamei. Falou! Chegou! Cheguei da igreja! Chegou, chegou. Todo mundo acredita nesse papo aí. Cê viu que eu tava lá na igreja, ué? Que 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 cês querem que eu falasse? Só mandou, mandou uma foto do Google. A gente mandou a gente da irmã, mano. Colocou no Google, colocou no Google assim ó. Foto de igreja. O game precisa de 12? O game precisa de 12? Eu tenho, eu tenho assalte aqui. O cara ali, o cara ali no L, no L. Derrubei um. O pai tá atirando nele lá. Vamo lá, vamo lá, tô sem bora, mas vamo lá. Vamo lá, vamo lá time, vamo lá time. Ó aqui esse carro, vou deixar aqui no caminho pro céu, aqui ó. O que é? Gloop, gloop, rápido. Ih, não droppou. Droppou. Drobei um. O peidinho é meu. O peidinho é meu. Que boa. Granada também. Acabou todo mundo, né? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu aí? Eu vi isso. Ó, check-out. Você aqui ó, gloop, gloop. E um azulzinho no chão. Chegou? Cheguei. O cara aqui, o cara aqui. Filando, filando, filando. Atira, irmão. Segura, segura. Ah, roubou. Tira, 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 tira. Ai, lobato. Bora, tire. Joga a granada lá, lobato. Eu achei que caía, velho. Tá dentro da casa? Tá, tá dentro. É tu que tá de Rambo? Acho que tá em cima, acho que tá em cima. Tá em cima. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Quem que jogou o explosivo? Eu, 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 eu. Foi lobato. Aí, já é. Boa, boa. A gente falou, vamos jogar agora a Fortnite, que o Atila falou que vai para a grade e volta só depois das 10. Mas ele apareceu antes. A gente tentou viciar ele em outro jogo lá, mas ele joga ainda a Fortnite, não desistiu do Fortnite. Já entendi, já, então. Tudo bem. E lá ele é bom, né? E lá ele é bom, né? E lá ele é bom, pô. E agora é rei da parada, já, pô? Exatamente. Não, eu não. Só que ali é o maçã, você não pode nada. Tem cara aqui comigo. Corre, 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 corre. Ah, mas essa moto tá bugada. O cara aqui, o cara aqui. Olha o cara aqui de bolinha da minha frente. Los 1, wir. Mas a tu tá um ataque... Funciona, pressiona, galera. Shut up,Check. Mano, o tiro já tu... Ei, meu Jesus. Não surjo. Tira, tailão. Só fugindo, съsom. Lobato atrás de você, Lobato. Tem cara comigo. Mas tem cara comigo. Crequei. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Meu pai, cara aqui, cara aqui, vocês tem heal aí na safe né, tem Lobato tem, mas eu vou levar esse aqui, tem aqui na safe comigo aqui, eita ferro, o Lobato caiu né, tem 3 aqui comigo, tem 3 aqui, tem 3 aqui comigo, Chaco, você tá vindo? Tá, tem heal aqui, tem heal aqui, eu preciso aqui em cima da árvore com você, vem, tenta vir pra cá, tenta vir pra cá, se cair, beleza, e eu tô com heal aqui, peraí que vocês estão se matando ali também, peraí, 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 sem bala mano, ah, acalentou, matou, eu tô sem azul, tá? Derrubei um, deixei a metade no chão, vai rushar, vai, vou rushar, puxei, ah, picaram a derrubar o Bot atrás de mim, ah, foi embora, vai, tá comigo, tá comigo, ah, meu Deus, aí trolou, velho, eu preciso muito healing, eu tenho, 7 aqui, Hum, o cara tá pegou high né, peguei, peguei aqui, tô com heal, tô com heal, tô me curando, meu cartão tá aí pai, 16 segundos, aonde você tá? O cara tá descebado, pega o cartão, pega o cartão, pega o cartão dele, pega o cartão dele, pega o cartão dele, aqui na minha frente? É, onde você pegou a 12 aí, tá aí embaixo, achei, 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 ó, o cara tá com nós, Chaco, ah, tá comigo, ah, meu monitor mano, nem ferrando, tem 2, Boa, o outro tá na nossa frente, na nossa frente, finaliza, finaliza, vai vir pra gente, eu morri, não, não morri não, tem um cara aqui no NE, pai, pode a gente ir, não, perdeu o cara, tá por aí, Oh, tá aqui, tá aqui ele, de boa, de boa, tá looteando esse trouxa, Quer pegar o cartão, aqui ó, coloquei o dinheiro pra lá, Vem, vem de cá, vem, Tranquilo, tinha o meu cartão, vem, vem, tem jump aqui, tem jump aqui, tem jump aqui, Tem, eu vou ter que passar o hill, tô passando o kit voo aqui, Tranquilo, Nossa, tá muito longe, é melhor pegar a moto, hein, Moto não vai dar tempo não, Tá muito longe, tá lá em, vamos, vamos, Isso aqui não vai, nossa, isso aqui não vai dar nada, velho, Pega a moto, Chaco, pega a moto que não vai dar, pega a moto que não vai dar, Esse aqui não vai dar, pode, Eu só tenho mais um hill, tranquilo, Tenho, tenho, eu tenho 11, tenho 11 aqui comigo, Corre, 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 vem pra onde eu tô aqui que eu te dropo, Vou deixar no caminho aqui a metade, Tranquilo, tô chegando, A metade no caminho, Mas tem como pegar o apex aí também, né, cara, Isso, então, vou tentar pegar esse apex, Mas olha o tempo que eu tô demorando pra chegar no apex, Eu tô chegando aqui atrás de tu e o problema é o moto, Pega o hill, pega o hill, pegou o hill, Vou pegar agora, Pega o apex e larga a moto, né, hein, Pega o apex, larga a moto, Eu acho que sim, Pegou o hill, né, Peguei, É, tem outro turbilhão aqui na frente, vai dar boa, Beleza, Ah, segura, 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 Deixou quatro, Olha o cara aí do seu lado direito, Eu vi, eu vi, eu vi, Colocou fogueira, velho, Não, morre, papito, Não, não, eu tô de boa, Caralho, eu não tô nada de boa, Olha onde eu tô, vou pegar o apex aqui agora, Nossa, pega rápido, Vai bater dois agora, né, Pega rápido, Peguei agora, Tem mais um hill, Vou chegar, Vou chegar no limite, Vai, cairo, 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 E aí eu entendo com o monitor. Cheguei no limite eu chego. 10, 9, 8, 7, 2, ah, não, pã, já era. Não, longe. E perto, perto ou mais longe, seca? Uhum. Nossa, tô muito ferrado. Ai, deu espaço, cara. Hum, que legal. Que legal. Hum, que legal. Ah, essa foi top, viu? Essa foi difícil. O cara voando aí, não tem? Tô doido. Tem. Ah, o cara quase que conseguiu aí. Você viu? Você viu? Quase que meteu o highlight, maluco. Ah, não vai não, rapaz. Comigo ou não? Hoje não. Ah, dois, dois. Ah, dois, dois. Caramba, mano. É, olha só. Não sei como é que tá, mas é você e mais três, tá? Tá, valeu. Só pra avisar mesmo. Obrigado. Não deve ser os três juntos. Aparentemente não, porque tem um cara de... Aparentemente tem dois juntos só. Que é o malutar de Barret e Snap tentando combater. O material. O material. O material. Mas eles estão atirando? Estão aí atrás ali do prédio. Eles estão ali pro lado do prédio ali, principal. Só ficaria até o topo aí, gostei dela, mano. Beleza. Já vi um ali pulando, né? É, atrás do ônibus lá, indo, né? Aí no pair drop. Então ali a gente já sabe. É aquele lance mercotipo. Ah, é você e você, aqueles dois, pai. É você e os dois, pai. É você e os dois que foi na drop. Aí, olha os dois aí. Nossa. Você pega, hein? Passou ele na... Você pega. E vai no pair drop também. E vou te dar uma dica, hein? Fecha um pouco pra tua esquerda também. Tá fechando a pontinha do morro. Aí você dá problema. Eu não vou dar a cara que ele tá com uma barra aí, Felipe. Aí tá. Os caras do airdrop, mano. Esses bolas estão pegando do lado, tá ligado? Tá subindo de vantagem. E aí? Eu tô caras do nó. E aí? ou? O que é isso? Vamos lá ver uma situation. A senhora tá rindo? Se matou. Nossa. Respeito, pai. Agora quem vai rir sou eu, parceiro. Ah, moleque. Caraca. Essa pareceu que não ia dar, né? Porque ficou solo squad. Mas no final a gente conseguiu marcar aqueles três pontinhas, né? Então velece, velece muito aquela hashtag papito mito. Oh, yeah, baby. Baby, respeita o pai, deixa o like. Ai, ai, ai. Joga no jogo, cara. E aí, galera. Aqui quem fala é a mãe também joga. E eu vou aproveitar o final do vídeo pra trazer uma novidade pra vocês. Parece que o cubo Kevin estará retornando muito em breve ao Fortnite. Foram encontrados nos arquivos do jogo vários arquivos relacionados ao cubo. E um cita um novo modo por tempo limitado chamado 50 vs 50 modo por tempo limitado cubo. Então é bem provável que o cubo esteja de volta muito em breve ao Fortnite num novo modo por tempo limitado. Mas parece que a maioria dos arquivos relacionados a este novo modo estão encriptados. E os leakers não estão conseguindo encontrar muitos detalhes sobre ele. Uma coisa que dá pra perceber pelos arquivos que foram descobertos é que o cubo terá aparentemente um ponto fraco. Ainda não foi encontrada uma descrição para este modo por tempo limitado. Mas não é só isso. Parece que muito em breve poderemos usar vários itens relacionados ao cubo no modo criativo. Todos estes sets criativos que vocês estão vendo na tela foram adicionados na última atualização. E provavelmente estarão disponíveis muito em breve. Assim quem tem saudades do cubo Kevin vai poder usá-los no modo criativo. Vocês pretendem usá-los? Contem aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder mais nenhuma novidade de Fortnite e outros jogos. Obrigada por ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus e valeu! Fiquem com Deus.